Galera linda, demorei pra postar vídeo, porque tá tudo uma correria, tá tendo os atendimentos de jogo de carta, tá tendo as coisas que eu tô tendo que preparar, os cursos também de jogo de carta que eu tô dando. Então demorou pra mim postar vídeo, postei hoje de noite, mas segurei que o vídeo tá legal. Oi gente, tudo bem com vocês? Com mim que tá tudo ótimo, graças a Deus. Com vocês, espero que vocês deixem de beleza. Eu sou a Emanuele, do canal PMC da Umbanda, sou filha de Manjá, tenho 15 anos. E no vídeo de hoje, a gente veio bater papo sobre vela de eixo dentro de casa. Eu já fiz vários temas falando pra vocês que não era legal acender vela de eixo dentro de casa. Ah Manu, mas por que não pode? Vai fazer mal? Vai prejudicar? Bom, a gente precisa deixar claro, primeira coisa, que a energia da nossa casa é uma energia leve. É uma energia, quando a energia tá equilibrada, é uma energia nossa, é uma energia íntima. Você pode perceber que a diferença entre a energia da minha casa e da sua muda, porque a minha energia é diferente da sua, porque a energia das minhas palavras é diferente da sua, a energia da minha intenção é diferente da sua. Então a energia da nossa casa, ela é sempre de acordo com quem mora nela. Então se você é negativa, se você fala muito palavrão forte, se você tá sempre chamando coisas negativas, a sua casa vai ser pesada. Então o que a gente tem que pensar? A casa, ela é de acordo com a nossa energia, com aquilo que a gente emana e com aquilo que a gente tá sempre movimentando dentro dela. Então é importante a gente deixar claro que a energia da nossa casa é sim uma energia pessoal, é uma energia nossa, é uma energia que a gente traz aqui pra dentro. Então quando a gente limpa, quando a gente faz a movimentação da energia de dentro da nossa casa, a energia fica o quê? Por exemplo, eu defumei, eu passei um incenso e eu limpei com água e sal grosso. Ela ficou positiva, ela ficou uma energia energizada, ela ficou uma energia limpa, uma energia clara. E quando a gente fala da energia de Exu, a gente tá falando o quê? De uma energia mais pesada, uma energia mais densa, uma energia de campos vibratórios um pouquinho mais abaixo daqueles que a gente tá acostumado da direita. Ah, Manu, então é proibido acender vela de Exu dentro de casa? Não, não é proibido, não é proibido. Você pode literalmente pegar uma vela de Exu e acender dentro da sua casa. Por que que... Não, não, não. Calma aí, respira. Por que que eu não recomendo? A maioria dos meus seguidores daqui do YouTube são maioria iniciante. Tá todo mundo iniciando na Umbanda, tá todo mundo aprendendo conhecimento agora, todo mundo tá começando a ser médium, tá começando o desenvolvimento, ou tá nos primeiros anos da Umbanda. Tem cavalo velho, tem... Ixi, tem muito cavalo velho aqui, tem um Pai de Santos de não sei quantos anos aqui no canal. E o que que acontece? Acontece literalmente isso. Quando a gente fala não acende vela de Exu dentro de casa, algumas pessoas concordam e algumas discordam. Eu sou meio termo. Se você já tem a sua firmeza, se você já sabe como lidar com esse tipo de energia, se você sabe como manipular a energia da vela, como você sabe manipular a energia da cera, da vela, da chama e tudo mais. Se você sabe manipular a vela em si, não tem problema nenhum você acender na varanda do seu apartamento, na porta da sala da sua casa, na porta de entrada da sua casa, não tem problema nenhum. Por que? Você vai acender a vela com direção a Exu, você vai direcionar literalmente com a sua firmeza, com o aprendizado que você já tem, você vai direcionar literalmente a ele. Então aquele trabalho vai ser mais fácil, vamos dizer assim, vai ser um trabalho onde vai ter uma conexão direta entre você e ele. Quando você, eu falo isso tanto pra Exu quanto pra Pombogira, tá? Quando você é médium iniciante, você ainda não tá conseguindo firmar a sua cabeça direita, você ainda não tá muito adaptado a acender vela de Exu e Pombogira, você ainda não tem aquela firmeza nítida, no momento onde você vai acender a vela, se você não tiver a firmeza correta, se você não direcionar corretamente, se você realmente não acender a forma com uma firmeza bonita, ou uma firmeza bem firme, vai acontecer do quê? De desviar algumas energias. Então aquela vela que foi mal entregue, que você não teve a intenção de ser ruim, mas mesmo assim faltou um pouco de firmeza, Exu vai conseguir trabalhar de uma maneira sim, vai chegar até ele sim, só que o que acontece? Juntamente com esse desequilíbrio, com a falta de firmeza de acender a vela, vai trazer algumas energias negativas. Por quê? Porque quando a gente firma uma vela, a gente firma com um pensamento positivo, a gente firma direcionado a Exu. Então quando a gente tem aquele pensamento direcionado, direcionado literalmente a ele, a gente está o quê? Trazendo somente a força dele, a gente está chamando ele para aquele tal pedido, ou para aquela tal segurança. Agora quando a gente está no meio da oração, e de repente a gente desvia, então acaba criando esse desequilíbrio na oração, entre você e entre a conexão também, entre você e a chama, vai acabar atraindo algumas energias negativas. No momento de distração, é como se fosse um momento de ver aquelas energias negativas, sabe quando a gente acende a luz e começa a vir um monte de mosquinha? É tipo isso. Quando a gente, aquele momento de distração durante a oração, ou durante que você está chamando Exu, vai literalmente trazer energias negativas. Ah, Manu, mas quer dizer que vai trazer aqui uma? Não, vai trazer aqui uma, se você trazer sentimentos negativos, sentimentos de raiva, se você colocar coisas negativas naquela chama, naquela vela, naquele ponto firmado. Agora, se você tiver o coração limpo, pensamento limpo, direcionado a Exu com o seu coração, com humildade, direcionando aquele pedido, literalmente você vai trazer a força do seu Exu, e ele mesmo vai fazer a própria segurança, vai fazer a ronda de limpar a sua casa, se chegou alguma energia negativa. Agora, essa questão do desequilíbrio é importante, porque, ah, Manu, mas é só um desequilíbrio, só energia negativa, depois eu limpo. Sim, depois limpa, tudo bem, não tem tanta importância assim. A energia negativa que a gente fala, que vai causar o que dentro de casa? Pode causar briga, pode causar irritação, porque são as energias negativas poluindo o campo astral de vocês, então é importante ter cuidado com isso. Então é importante ter esse cuidado para o seu aprendizado. Por quê? Porque se você se acostumar, se você ficar na sua zona de conforto, ah, eu vou acender, se eu tiver alguma distração, depois eu limpo minha casa, tá tudo certo. Não, gente, você vai se acostumar na sua zona de conforto, você nunca vai atingir o seu ápice de aprendizado, você nunca vai entender direito aquilo que é para fazer, aquela vela bem firmada, aquele pedido bem entregue. Então é não ficar na zona de conforto, quando você acabar atrevendo a energia negativa, você acendeu vela para a Exu, percebeu que ficou meio pesada, percebeu que o clima ficou meio estranho, percebeu que começou a ter algumas intrigas, pode ver que chegou a energia negativa por conta das distrações ou da falta de firmeza. E é aí que a gente tem que aprender a não ficar na nossa zona de conforto, é aprender a ter a firmeza, a ter a conexão, ter o elo direcionado para a Exu, para a Pombogira, para vocês aprenderem cada vez mais e não ficar nessa coisa, ah, depois eu limpo a casa, não tem problema e tudo mais. Então a vela, que a gente fala, essa conexão entre você e a vela, entre você e a chama, entre você e a entidade, é muito importante para o seu aprendizado e para a sua evolução como médium, tá? Então não é proibido acender vela de Exu dentro de casa. Quando você não tem a opção de acender fora de casa, no portão da sua casa, no quintal da sua casa, a última opção é na porta da cozinha, é na porta da sala, não tem problema, a gente acende, pedindo orientação para alguém que tem conhecimento da espiritualidade ali à nossa volta. Se você é de casa de Umbanda, não esquece de sempre pedir orientação para o seu pai ou para a sua mãe de santo. Mas essa questão que a gente fala, que iniciante, que ainda tem as distrações, é melhor sempre acender do lado de fora de casa, tá? Agora, quando você já é firme, cavalo velho, tem confiança no Exu, tem confiança na sua própria espiritualidade, tem confiança em você mesmo para acender uma vela, não tem importância você acender na porta da sua casa, na porta do seu apartamento, na porta do quarto, tanto faz, na porta onde te mandaram pôr, onde bateu na sua intuição pôr. Então é importante ter esse cuidado e sempre seguir essa questão de não ficar na zona de conforto e cuidado com as energias, tá bom? Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês, não é proibido, mas é importante ter esse cuidado. Se você não tem a firmeza suficiente, não acenda a vela dentro de casa, não acenda a vela dentro do seu quarto, não acenda a vela, ok? Se você não tem firmeza, não acenda a vela de Exu dentro de casa. Agora se você já for cavalo velho, se você já está acostumado com isso, tem que ter firmeza, pelo amor de Deus, se você não tiver firmeza, vai gerar energia negativa aí. Então cuidado, observação, para você que está aprendendo, para você que está começando a cultuar seu Exu, eu opto para vocês acenderem do lado esquerdo, de fora da casa, do lado esquerdo do quintal, num cemitério, eu opto por essas oportunidades aí, por esses caminhos aí para vocês seguirem, tá? Para vocês que estão começando a se conectar com o Exu, com a Pombogira de vocês, tá bom? Então é importante a gente sempre lembrar que a gente não está proibindo vocês de cultuarem algo, a gente não está proibindo vocês de cultuarem aquela fé que vocês têm no guardião, aquele interesse que você tem em Exu e Pombogira, a gente só está prevenindo vocês de tomarem cuidado com as energias, porque a energia de Exu e Pombogira não é brincadeira, ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, se você gostou, não esquece de clicar aqui no canal, clicar aqui no gostei, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, um beijo, eu fico na parte do Zambi e até o próximo vídeo. Achei! Achei! Achei!